Música Agora nós já estamos fazendo as transições administrativas, que eu entendo que a situação do nosso município é muito difícil, como o estado também, vocês viram que o próprio governador fez um decreto de calamidade financeira, o estado está quebrado, também o nosso município está pior ainda. Mas com a quarta experiência que eu já tenho, eu já sou acostumado a administrar problemas de administração financeiramente e logo, logo, com 60 dias no mínimo, nós vamos normalizar a folha de pagamento, a área de saúde, sistema de saúde, merenda às crianças e já estou visitando já deputados, visitando o setor empresarial para levar empresas para gerar emprego para o nosso município. O dinheiro é que toda a vida foi pouco, nunca veio dinheiro sobrando para o município. É você aplicar o dinheiro certo no lugar certo e não dizer há dinheiro, que infelizmente ocupa o país, a situação que está, 98% ocupa os prefeitos mesmo. Vem dinheiro para a saúde, eles não aplicam nem 10% do dinheiro da saúde, dizia eles. Então, na nossa administração, eu sou prova disso, que nunca deixei faltar medicamentos para o povo e nunca falei um dia, não atrasei um dia de folha de pagamento, sancionário. Isso é má administração, é ingerência da administração dos prefeitos. Se a gente ir fazendo uma boa gerência, com certeza essa crise vai passar. Geraldo, a gente sabe que hoje você vai ser diplomado porque o processo foi aprovado o recurso suspensório. Mas ao longo da sua gestão, você acha que esse processo pode ter algum revés? Eu acho impossível, quando analisar mesmo o TRP, porque foram falsas testemunhas. Não foram, assim, 10, 20 pessoas, do jeito que o juiz achou, que eu acho que ele entendeu, que o rapaz que estava com o dinheiro estava circulando para os pontos. Não aconteceu isso. Simplesmente ele estava levando o dinheiro que foi colhido na sexta e no sábado, que doadores todos legalizados, que o banco estava fechado, deu o cheque para pagar os pessoal no sábado, mas como ia pagar? Não podia pagar em dinheiro, tinha que pagar em cheque. Deu o cheque na segunda-feira que o rapaz, o secretário da coligação iria entregar o dinheiro para a tesoureira para depositar na segunda. Então, simplesmente prendeu cá com esse dinheiro, mas dinheiro todo declarado, dinheiro destinado para quais os vereadores que tinha, restava para ser pago ainda. Então, é impossível caçar um candidato com uma pessoa testemunha falsamente para a justiça. Se isso acontecer, é um absurdo. Então, eu não acredito nessa possibilidade. Mas, enquanto eu confio muito na justiça, eu não vou ficar esperando esse negócio de processo. Vamos com o retraso de recurso, melhoria para a nossa cidade, que o povo está aclamando isso no nosso município. Hoje a gente tem a decisão que prevalece, a decisão da soberania popular, a decisão das urnas. E, dentro de uma democracia, o mandato eletivo, a soberania popular, é uma coisa séria. Mandato eletivo, direitos políticos, a possibilidade do cidadão participar da formação da vontade política no Estado é a mais notável conquista do homem enquanto integrante da sociedade. Então, para que se caça um registro, um diploma ou declare a perda do mandato eletivo, isso só é possível mediante robustas provas. E, quando a gente está diante de uma testemunha singular, de uma prova frágil, isso não deve ser levado em consideração por uma decisão de tamanha gravidade. Então, a gente tem comparado esse caso aqui de Patinga, caçando o registro do prefeito eleito de Paba, ao caso dos irmãos Naves, que é um dos maiores erros judiciários da história do judiciário brasileiro. Mas a gente acredita na justiça. E aí E aí